e fala rapaziada do canal vamos fazer aqui mais um vídeo para vocês aqui pessoal estamos aqui com a PCP Leviathan calibre 5.5 vamos fazer aí um agrupamento aí a 10 metros no coco que eu coloquei lá um coco verde sem água que eu coloquei a 10 metros de distância pessoal vamos fazer uns agrupamento aí com Slug Slug de 21 grãs Magazine já tá cheio aqui pessoal Magazine cheio a nossa Leviathan está com a pressão de um cilindro vou focar aqui também estaria quase 4.000 PSI e a reguladora mostrar a reguladora para vocês aqui está ali na em média em 140 barra beleza pessoal lunetinha espina câmera Firefly 8 se Scopecam da Ballistic Air Guns nosso amigo aí Lúcio luneta espine 4x16x44 e vamos fazer aí 10 disparo e com Slug aí pessoal a 10 metros beleza eu vou tá filmando aqui do Scopecam vocês vão ter a mesma visão que eu tenho aqui da luneta beleza eu vou tá apostando para vocês lá o resultado depois dos 10 disparos valeu PCP Leviathan calibre 5.5 Slug de 21 grãs fabricação própria distância de 10 metros 10 disparo pessoal no coco lembrando que a carabina não está regulada para essa distância está regulada para 15 metros então leva em conta somente o agrupamento pessoal é pessoal passou no buraco só passou no mesmo buraco pessoal o Slug passou no mesmo buraco do outro esse pegou um pouco para baixo depois a gente vai ver lá o que que aconteceu com o coco eu estou em cima aqui de um travesseiro velho pessoal não é muito bem apoiado mas vamos ver o resultado dos 10 disparo vocês vão ver que não deixa de tremer um pouco mas o agrupamento está sendo bom eu coloquei uma tábua no fundo do coco para não furar a parede vamos ver lá o resultado depois dos 10 disparo vou com o celular filmar lá para vocês vou tirar o coco lá para a gente ver como é que ficou beleza até daqui a pouco beleza rapaziada acabamos de fazer os 10 disparos aí a 10 metros aí com Slug com Leviathan 5.5 no coco na distância de 10 metros vamos lá vamos tá conferindo lá para vocês ver vem aqui na íntegra olha rapaziada vamos entrar ali os 10 disparos foi um ótimo agrupamento agora vamos tirar o coco aqui da da parede pessoal botei essa tábua aqui para prender vamos ver como é que ficou aqui ó é tá tudo despichado ali atrás pessoal vamos tá tirando ele vamos tá tirando a primeira tábua a tábua caiu a tábua caiu aqui não tá tirando a tábua aqui e agora tá tirando o coco o agrupamento aí foi menos que a moeda de 10 centavos e aonde saíram aí todos os disparos aí pessoal eu vou tá mostrando a tábua aqui para vocês também e aonde os chumbos acumularam aqui na tábua por estar prensado na parede ali ó não furou a tábua porque tá prensado na parede vou pegar a moedinha de 10 centavos aqui eu vou tá mostrando agrupamento para vocês mas a moeda de 10 centavos aí tampa de sobra pessoal beleza rapaziada o coco verde foi furado de um lado e do outro tá bom rapaziada se tiver gostando do vídeo aí deixa o like aí se inscreva no canal tamo junto e até o próximo vídeo